Boa noite, já estamos no ar com Cidade Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Você confere nesta edição um alerta da CESAB sobre a influenza aviária H5N1. A gente vai falar ainda sobre os gols da rodada do Bahia Anão 2023 Série B. Tem também as ocorrências policiais aqui de Teixeira de Freitas e da nossa região. As notícias de destaque do Estado da Bahia desse final de semana e também de hoje. E falaremos ainda sobre a educação de jovens e adultos aqui em Teixeira de Freitas. Quem quer realizar o ensino fundamental em menos tempo, essa é a oportunidade. Nesta semana, começam as inscrições. Permaneça com a gente. Olha, e nós iniciamos essa edição trazendo informação sobre saúde. O governo do Estado da Bahia publicou no Diário Oficial do último sábado um decreto de estado de emergência zoossanitária para a influenza aviária H5N1 e tem afetado aves silvestres migratórias e também de subsistência em alguns estados aqui do nosso país. O anúncio foi resultado, melhor dizendo, de um acordo nacional entre o Ministério da Agricultura e da Pecuária, MAPA, e também os 27 governadores de estados. O intuito desse acordo é de controlar a transmissão sanitária que ocorre no país. Segundo análises divulgadas pelo Ministério da Saúde, o vírus não infecta humanos com facilidade e, em ocorrências registradas em outros países, a transmissão de pessoa para pessoa não foi sustentada. Para haver contaminação, segundo a SESAB, é necessário um contato muito próximo entre o animal e o ser humano. Por isso, as autoridades alertam que a população não deve manipular aves encontradas mortas ou debilitadas. A Bahia faz parte de uma das principais rotas migratórias de aves silvestres que atravessam o continente. A Rota Nordeste Atlântica tem Mangue Seco, Bahia de Todos os Santos, Caixa Prego, Bahia de Camamu, tem também Barra Velha, Ilha da Coroa Vermelha, Corumbau, aqui próximo a nós, e Ponta do Curral, como lugares de agregação de aves. O primeiro caso registrado aqui, no entanto, no país, foi no Espírito Santo, em maio deste ano. Na Bahia, a primeira contaminação foi notificada no dia 17 de junho e, até o momento, mais três casos foram registrados. Todos em aves silvestres, nas cidades de Caravelas, Alcobaça e Prado e também Porto Seguro. Todas as cidades aqui na nossa região, apesar de não ter a contaminação em humanos até o momento confirmada e ser difícil essa contaminação, todo o cuidado é necessário, né? A CESAB informou que tem acompanhado as pessoas expostas às aves fazendo testagens nessas pessoas. Portanto, fico alerta da CESAB, se você encontrar alguma ave aí que esteja machucada ou debilitada, deixe ela lá, não tente manusear, porque você pode acabar sendo infectado, caso essa ave esteja com a H5N1. E agora a gente confere as ocorrências policiais desse final de semana em Teixeira de Freitas e também região. Homem é preso por suspeita de tráfico no bairro Irmã Dúcia, em Teixeira. Com ele foram apreendidas porções de maconha, pedras de craque, papelotes de cocaína, uma balança digital e R$ 160. Em outra ação, no Wilson Brito, pedras de craque foram apreendidas e uma pessoa também foi presa. No Colina Verde, um jovem de 27 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido, por suspeita de tráfico. Com eles foram encontrados papelotes de cocaína, buchas de maconha e uma quantia em dinheiro. Em Itamaraju, um bebê recém-nascido foi encontrado sem vida por um catador de material reciclável, em meio ao lixo, em um terreno. Ainda em Itamaraju, explosão e fábrica de materiais de limpeza assusta moradores do bairro Cristo Redentor. As vítimas foram socorridas para o hospital. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um acidente na BA-290, entre Medeiros Neto e Itaien. Homem de 49 anos e enteado de 15, morre em acidente com moto, atingida por caminhão, na BR-101, em Itajimirim. Um músico e coreógrafo ficou gravemente ferido em um acidente na BR-367, em Porto Seguro. Ele sofreu diversas lesões e fraturas. Jovem de 21 anos é abordada em ponto de ônibus por homem armado e é estuprada em Tancroso. Criminoso estava em um carro preto. Outra mulher também foi abordada, mas conseguiu fugir. Ainda em Porto Seguro, mulher é queimada por marido em tentativa de feminicídio. O suspeito teria espancado a vítima e, em seguida, jogado álcool e ateado fogo. Olha, a gente falou sobre as ocorrências policiais aqui da nossa região. Agora vamos conferir as notícias de destaque no dia de hoje no Estado. Uma plantação com 35 mil pés de maconha foi descoberta e incinerada pela polícia no Piemonte Norte do Itapicuru. Um homem que estava no local acabou morrendo após tiroteio com a polícia. Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre .38 e munições. Um menino de 10 anos morreu após ser atingido no pescoço por uma bala perdida na região metropolitana de Salvador. De acordo com a família, a criança estava conversando na porta de casa quando a viatura da PM entrou na localidade atirando. O integrante de principal facção criminosa do país morre após confronto com policiais. Ele seguia por uma rodovia em Correntina, com sentido a Goiás, quando foi localizado, após o compartilhamento de informações entre a Polícia Militar de Goiás e Cipe Cerrado. Comerciante do ramo de autopeças é assassinado em posto de combustíveis no município de Euclides da Cunha. Até o momento, não há informações sobre quem cometeu o crime e a motivação. Mulher é presa por tráfico de drogas após denúncia anônima. Com ela, os policiais militares apreenderam uma mochila com pedras de craque, trouxas de maconha e cocaína, além de R$ 480, uma balança de precisão e três aparelhos e smartphone. Homem que estava foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas é preso em pilão arcado durante a ação da 25ª Companhia Independente da Polícia Militar. Policiais da 94ª Companhia Independente da Polícia Militar não conseguiram apresentar um jovem de 18 anos que praticava direção perigosa em cidade do sudoeste baiano, pois a delegacia territorial estava fechada. Devido a isso, o jovem foi liberado. Mais de mil porções de cocaína que estavam embaladas e prontas para serem comercializadas são apreendidas pela polícia. Homem suspeito de ser o responsável pela droga é preso. O casal morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um capotamento na BA 263. As vítimas estavam em uma caminhonete quando o condutor teria perdido o controle da direção. Das seis vítimas, quatro viajavam na carroceria. Parada rápida no Cidade Notícias, no próximo bloco, você confere a previsão do tempo para os próximos dias. Tem também informações sobre a educação de jovens e adultos aqui em Teixeira de Freitas e também os gols da rodada do último final de semana do Bahia Não, a Série B. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho